Oi gente, bom dia pra vocês, mais um vídeo aqui no canal Hoje nós estaremos vlogando um pouquinho do nosso dia Acordamos agora, estou descabelada, aí a gente vai tomar café, tá bom gente? Eu vou preparar aqui o meu queijo do jeito que eu gosto Pão doce, olha, que delícia Café e suco de uva puro, leite, queijo, prato da festa, requeijão, leite em pó e manteiga A casa está toda bagunçada, é um pedaço do meu de ontem Fica ruim, pão doce com queijo Fica ruim, pão doce com queijo Ai meu Deus Acho que não vou colocar nada, vou comer pão puro Tem binaguinha ali aberta Ah, estava aberta? Acho que estava Pessoal, agora nós vamos tomar nosso café Gente, irmã, essa garrafa tem mais de 10 anos A bichinha está toda amachada de café Muito horrível Olha pessoal, que pão gostoso Olha aqui que delícia, vocês nem viram, olha só Se colocar alguma coisa nele, estraga Bom, gente, antes de eu arrumar ali o armário, eu guardar aquelas compras Eu vou aguar minhas plantas Daqui a pouco eu volto, tá bom, gente? Tem muita planta para aguar Bom, gente, vamos desocupar o armário Para limpar Limpar não, passar um colinho, porque já está limpinho Só não vou mostrar para vocês Porque o telefone está na casa Então não dá para mostrar Limpar não, passar um colinho Gente, eu baixei o máximo que eu podia O tripé, não, ainda dá para baixar mais um pouquinho Bom, como vocês sabem Aqui eu não disponho de espaço, né, gente? Para colocar o tripé Vamos guardar as compras Tchau, tchau, tchau Vamos lá. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Adoro essa família São show de bola Todos eles Tanto esposa, esposa, as crianças São todos maravilhosos Vamos arrumar a baguncinha da minha cama Gente Geralmente eu já deixo arrumada Na hora que eu saio do quarto de manhã Só que hoje Eu já acordei um pouquinho mais tarde Se deixasse o sol esquentar Não dava mais pra aguar as plantas Então eu levantei e fui direto pra lá Aguar Tomei café e fui ao as plantas Já falei pra vocês em outras ocasiões Eu tenho cistos E cálculo renal Então é Quando começa a doer Ninguém aguenta A dose Tô tirando a mania do meu esposo De querer ficar só com aquela colcha na cama Gente Aí ele tá dormindo no lençol Mas ele não gosta Ele gosta mesmo de dormir Ele gosta mesmo de dormir Nunca tive um brindeiro de mandar a criança Gente, agora eu boto esses bichinhos na cama Bom, gente Por aqui é só Aí eu vou dar uma ridinha depois Isso, ó Quando minha esposa está em casa Eu não gosto de ficar ocupada com os afazeres domésticos Eu vou dar uma ridinha depois Eu vou dar uma ridinha depois For the easy high Please fortify this strength of mine My weakness comes and goes My weakness comes and goes Vamos, gente Preparar o almoço Vou esquentar o arroz Fazer o tempero pra carne Esquentar o feijão Vou botar um pouquinho de caldo Só que eu não gosto Que eu não gosto dele muito seco Tem que ser bem pouquinho Porque o meu esposo já não gosta com caldo Gente, meu fogão só está funcionando Duas bocas Vou fazer o arroz Vou fazer logo o tempero da carne Bom, gente Tem aqui dois dentes de alho Aí agora Vou colocar um pouco de pimenta do reino Que eu amo Uma pimentinha Não faz muito bem para o rins Mas eu vou comer assim mesmo Não tem problema lá Uma vez por acaso, né, gente Não pode ser todos os dias Vou colocar um pouquinho de orégano O feijão já está quente Agora eu vou colocar um sazol Também é um veneno para a saúde Isso aqui, né, gente Mas é gostoso Tudo que faz mal é gostoso, né E eu estou proibida de comer Eu sigo buscando Tanto, tanto, tanto Llevo, pero não encontro Rastro Que me, que me diga Se é que estou cerca Quando quero de uma vez Decirte adiós O que vai ser a comida hoje? Pessoal, vem lá no saco nós Vem, 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 vem rápido Bate fogo é ele hoje Quem mora longe pega um avião Quem pega... Aí, ó, vem embora rápido Vem embora, senhora não sei Vão ficar sem comida Comida velha Senão a Helena vai comer tudo Tudo velha a comida A Helena come tudo É, eu estou muito comemorando, né Ela come tudo Não pode dar mole para ela Pessoal, olha como é que está Essas tulipas aqui, ó Geladinha Chega e está congelada Olha que coisa Aí, sabe como é que é, né Vamos beber um suco de ovo aqui Nelas Ó Não é vinho não, pessoal É suco de ovo Ó Olha pra mim, ó Só isso daqui, ó Já coloquei demais, eu acho Esse é bom, olha aqui, ó Suco da uva, olha aí Olha lá Esse é puro Fica até bêbado com ele Ahá Eu não Meu amor Saúde Ah, tá, dá pouco óleo Esqueci, gente De tirar a mussarela Do freezer Então vai queijo mesmo Pronto Tá ótimo, né Tá certo Eu sei que é assim que eu estou afim de comer Ó, está pronto o almoço, ó Esquentei o arroz Que já tinha É O meu esposo Está falando com o irmão dele lá no telefone Sabe Aí, ó Feijão Minha espalhada está muito feia Eu não quis colocar em outras vasilhas Pra não sujar muito a vasilha à toa, né, gente Aí, ó Minha salada Frango com batata Tá feio o frango Por causa do molho Que eu coloquei em cima Dá pra ficar quietinho, por favor O meu bife, ó Ficou Show E agora nós vamos colocar nosso almoço Eu não coloco na mesa, gente Porque aqui não tem espaço pra colocar mesa Mesa só no terraço E a gente não está afim de ir pro terraço Tá bom, gente? Então a gente vai almoçar assim mesmo Bom, gente Quero feijão Minha carne Ana Bela Ontem você me deixou de água na boca Com a sua carne aí Mas hoje eu também vou deixar você Entendeu? Ó, Ana Bela Ó Ó meu bife A mediana aqui, ó Tá vendo? Bom, gente Agora eu vou almoçar, tá bom? Quando ele vier colocar o dele Ele fala com vocês, tá bom? Bom, gente Mudei de ideia Já que ele não vende Eu mesmo vou agitar aqui Pra poder terminar logo o meu trabalho Senão ele vai ficar toda abrindo ali E me atrasando Vãoلم o meu которое? Não, gente Quero использовать E aí Eu vou ter que tu ые Bom, aqui o pratinho dele, gente Nós vamos almoçar, tá bom? Ele que pariu, nunca mais vai encher Eita, nenê, tá bom? Bom, gente, almoçamos Agora eu vou lavar esse montão de louça Eita, nenê, tá bom? Eita, nenê, tá bom? Amém. Bom, gente, lavei as louças aqui, varri, passei um paninho, as louças estão ali para guardar agora. É, então, é, ficou mais ou menos ajeitadinha as coisas, a louça está ali escorrendo a água, depois eu guardo, porque eu não vou secar, vou fazer umas outras coisas aqui, outras tarefas que eu tenho. Então, gente, esse foi o meu vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e assistam os vídeos até o final. Outra coisa, gente, tem pessoas indo lá no meu cantinho e colocando, é, spam, tipo assim, vai lá, eu tenho isso, tenho vídeo novo. Não precisa colocar isso, porque todos os meus amigos, eu já faço espontaneamente, isso aí, gente, atrapalha a mim e atrapalha você que está colocando também. Então, por favor, não coloquem isso, tá bom, gente? E outra coisa, se vocês não puderem comentar, é claro que o comentário é muito importante, mas se vocês não puderem comentar, deixem branco, assistam e deixem branco. É melhor que vocês colocarem um monte de spam, tá bom, gente? Muito obrigada, tá bom, gente? Um beijão e até o próximo vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo.